Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Tem rampa, com elas 10. Talvez Felipe, vai para ela. Você vai comigo. Corredor, corredor. Machou o corredor, né? Caralho, muito rápido. Não te vi no final de semana, não te vi. Muita coisa a ver. Muita coisa a maluco, ponte. Pra que que eu vou comprar uma BMW, mano? Mais fácil terminar uma casa. Machou não? Esse é o 4A, esse é o 4A. Pão de vida, tá? Corredor, gente. Ué, é o cara rushou, mano. Sou dono do jogo. Tem rampa aqui, velho. É B, é B. Pão de vida, velho. Sapo. Matou em rampa. O cara me deixa com de vida na rampa. E eu não vou ficar cravado na rampa, não. Porra. Matiga o comando. O cara joga o... Ah. O cara, na moral, velho. O top. A bomba foi desabada. Tô usando sem jogar. Puxa, amei, velho. Bomb. Ah. Smoke. Smoke. Fumaça nele. Flashbang. Cuidado. Granada. One shot. Bomb. Granada, eu escolho você. Granada, eu escolho você. Bom. Não dá na vida, por favor. Eu tenho que pagar. Não dá na vida. Não dá na vida. Não dá na vida. Não dá na vida, por favor. Uhum. Caralho, já tá na porta, am... É, sei lá. Vamos lá, então. Eita, mancheira. Ela tá lenta, não? Tá lenta, não? Embraçado que o cara tá na frente e não olha, né? Não foi o sucesso. O Black... Cara de frente, não. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Falou, Lucy. Vai lá, mano. Tá de AWP você ou não? Sou. Não veio por causa não. Não veio por causa não. Não veio por causa não. O que tem lá? Tem um correque de preço. Eu estou controlando a wieldadeira. Eu vou tentar o que tem daí. Ponte dele que morreu. Flashbang. Bomme Bang. Bomme up. Ponte. Ponte nosso aqui. A situação foi a suspeita É, eu não me engano, mais um Ok, ok. Agora é muito psicopata. Vai ruxar um fundo aqui. Vou estar esperando eu ruxar. Aqui. O Gabriel está penando ele. Agora é em cima do Conec. Quem está vivo era a boa zona lá. Ele está longe. Como é que está se batendo com ele? Vamos lá. Mais um vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Bem bem. Tem que sermos! Cara, tá tendo muito tiro de bate, eu não tô entendendo não, tá? Fala aí, Igor! Mano, eu tô entendendo! Vai! Mano, pode falar agora! Tomar no cu, cara! Tá falando isso desde o chat, mano! Faz a conta muito, cara? É, Matheus, eu tenho quatro braços aqui, Matheus. Filho da puta! Opa, meus queridos! Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adiciona o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição! Claro que não, Joven, tô no meu, cara! Tô no meu! Te respondi no WhatsApp, Joven! Só que vai ser Yuri Martins, você não dá atenção! Clash Bomb! 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 É que estoy embaixo do acoque mano! ppen documentaries de Hism Jord! Caraca, a missão foi um sucesso Caralho, você morre dois pro cara e ninguém tira nada, diabo Eu não vi o que o filho da puta ficou parado na minha frente, né, cara Esse aqui também Sim, tem com dor Eu acerto também Já ouviu, mano A missão falhou Desenha, entra Bom, bebê Smoke A bomba foi acionada no BMP Mano, conecte-se, pode, 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 pode Já subiu o bonde Um double kill Mais um, mais um, mais um Minha família nuclear fazendo um bolo de chocolate Um G-Frame nada, hein Um G-Frame nada, um G-Frame nada, um G-Frame nada Mais um fundoado Mais um fundoado Mais um filho dele Ele me estoura Rapaz, é isso Granada É o 2x, cara, que granada é essa 2x, cara, que granada é essa 2x, cara, que destrutura também Poxa Ah, olhei Ah, ele tá esmocando o peso Deu na base Não, deu na base aqui, velho Ah, não tá o caralho, tá dentro da base, cara, idiota Nada, nada, nada Num Tadá Seu paz em base ai, de novo Perdendo a base de base E milhas Deu na base de base Deu na base de base Seu paz em base Eleston na base Um Alabal Ah, porzinho dai Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano Esquece, estourado